A população da rua Antônio Colim Filho, no residencial Guimarães, reclama de dois terrenos baldios com mato alto e lixo. Segundo relatos, não há limpeza há quase um ano e animais peçonhentos entram nas casas vizinhas. Esse mato, na verdade, vai fazer um ano que eu reclamei, que eu pedi para o Zé. Aí, diz que tem um processo de trâmite e tal, né? Em março, mais ou menos, eu reclamei. E quando foi esse tempo atrás, colocaram fogo, acabou o mato. Porque senão já estava no meio do asfalto, né? E aí, bicho, o pessoal ainda joga lixo, né? Então, eu liguei para a educadora hoje, que houve um comentário sobre os buracos, né? Eu falei, e aí está parecendo uma selva amazônica também. A população se queixa da insegurança, por conta do mato alto, e faz apelo. Inseguro, com certeza. Você chega à noite da igreja, chega... Você não sabe o que pode estar aí escondido atrás, né? Agora, com essa padaria aí, quer dizer, chama mais atenção, né? Porque é um ponto comercial que pode ser que, de repente, alguém acaba sendo esconderijo. É um ponto comercial que pode ser que, de repente, alguém acaba sendo escondido atrás, né? É um ponto comercial que pode ser que, de repente, alguém acaba sendo escondido atrás, né?